Obrigado, candidato. Nós encerramos aqui o debate com os candidatos que disputam o segundo torno da eleição para prefeito de Belém. A TV Liberal e a Globo esperam que esta tenha sido uma excelente oportunidade para você tirar suas dúvidas e decidir quem vai administrar a nossa cidade pelos próximos quatro anos. Eu agradeço a presença dos candidatos, muito obrigado. E muito obrigado a você, telespectador e eleitor, pela sua companhia. Uma ótima noite a todos e bom voto. Legenda Adriana Zanotto